Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Conexão Mercado. Hoje vamos bater um papo com o presidente reeleito do Conjove. Para quem não sabe, o Conjove é o Conselho dos Jovens Empresários da Associação Comercial do Pará. Mas quem vai fazer as honras da casa e falar com propriedade ao longo desse episódio é o presidente João Marcelo, que aceitou bater um papo com a gente. Seja bem-vindo, João Marcelo. Obrigado, obrigado. É uma satisfação estar aqui. Primeiro, agradecer ao Grupo Liberal, né? Esse grupo que tem uma história fantástica dentro do próprio Conjove. O Ronaldo foi nosso presidente. Que legal. Então, agradecer o convite e eu estou super feliz de estar aqui contigo. Que bacana. Marcelo, eu quero começar por uma pergunta que pode parecer... A resposta pode parecer óbvia para você, que está aí 16, 17 anos no Conjove. Isso, 17 esse ano. Está no segundo mandato de presidente. Pode parecer óbvia para os associados, que já estão familiarizados com o Conselho, mas para quem está do lado de fora, não é. E eu costumo dizer que o óbvio precisa ser dito. Então, eu gostaria de saber qual a importância do associativismo, em especial para os jovens empresários e, já puxando a sardinha para o Conselho, o que é o Conjove para além da sigla e por que todo jovem empresário deveria estar lá dentro. É isso mesmo. Bom, o Conjove é um grupo, ele é um conselho formados por jovens até 40 anos. Jovens empresários, sejam eles mulheres ou homens, estão sendo representados lá dentro. Hoje, a gente trabalha os nossos três pilares, que é a representatividade. Então, a gente caminha e tem porta aberta, tem tido porta aberta com o poder público, seja ele governador ou então prefeito. A gente trabalha a capacitação, que são todos os nossos eventos, nosso almoço de negócios, nossa confraria, nosso summit com jovens, que a gente traz palestrantes de fora, gerando muita capacitação para esses jovens. E a gente trabalha na ponta, que é o relacionamento. Então, promovendo o network, fazendo esses jovens se comunicarem, ver quais são as boas práticas das suas empresas e, no final, também fazer negócios, que é isso que a gente almeja também. E o network gera muito isso, né? Exatamente. Tem a questão do limite da idade. É, exatamente. Como eu falei, ele é um conselho de jovens até 40 anos. Isso é estatutário. Eu completo 40 anos já esse ano também. Aprestes a se despedir. Então, já no segundo mandato, de uma forma ou de outra, já é o final da lina para o João Marcelo no Conjove. Uma história super bonita, né? São 17 anos. Dois mandatos. Dois mandatos como presidente. Um como presidente em exercício, que foi na época do presidente Leonardo Dai, que foi chamado pelo governo para trabalhar para o governo. Que isso também é uma característica do Conjove, formar jovens lideranças para contribuir, seja ele com o governo, ou então seja ele na área de atuação da empresa, desse empresário. Então, como eu falei, muito feliz, muito feliz com os resultados. E a gente tem muita coisa ainda para fazer. É o último ano, sim, mas o Conjove ainda vai fazer muita coisa, até porque é o ano de 35 anos do conselho. Então, a gente tem uma história para contar. Nós vamos fazer muitas homenagens para os presidentes que passaram, para esse grupo que está com a gente. Eu costumo dizer que o presidente não trabalha sozinho, então a gente tem um grupo de diretores e até associados também que caminham junto com a gente. Então, é muito legal fazer parte. Eu deixo, sim, o meu convite para quem não conhece. Dizem nos seguir na nossa rede social, que é o arroba.conjove.acp, e conhecer o que é o Conjove de fato, quais são os eventos. A gente teve já o começo dos nossos encontros de toda terça-feira. Então... Já abriram esse ano com o Claudinho da Jurunense. Eu vi que foi um sucesso. Claudinho da Jurunense, exatamente. Está na nossa lista de convidados. 120 pessoas colocamos no restaurante daqui da cidade. E a gente fica muito feliz. O jovem também está procurando isso. Isso aí é uma construção, principalmente, na nossa sociedade. O associativismo ainda é muito pequeno aqui no nosso estado. A gente tem grandes centros, como Santa Catarina, Rio Grande do Sul, que eles colocam no encontro 2 mil pessoas. E a gente tem esse contato... Perdão. A gente tem esse contato pela confederação, que é a CONAGE, a Confederação Nacional de Jovens Empresários. Então, a gente tem esse contato também com os outros movimentos do nosso país. E aí a gente pega as boas práticas para trazer para o nosso estado. O Conjove está hoje com quantos associados? Bom, hoje a gente está perto de 200 associados ativos. É uma prospecção muito grande. A gente recebeu o Conjove com um pouco mais de 40. Então, hoje a gente está com ativos, de fato, 200. Agora, se você pegar o banco de dados dele, aí vai dar quase 400 jovens que a gente tem monitorado a nível Belém. Quando você pega os outros Conjove espalhados pela nossa cidade, aí vão dar 11 Conjove. Então, a gente consegue representar uma grande gama de empresários do nosso estado. Então, eu vi que tem Conjove em alguns municípios. E nesse Pará tão grande, como é que faz para ter algum projeto? Como é que faz para que cheguem mais municípios? É isso aí. Bom, o Conjove, inevitavelmente, ele tem que ser um conselho de dentro de uma associação comercial. Então, a primeira coisa é que um município tenha uma associação comercial. Aí, a gente consegue criar o Conjove. Nessa nossa gestão, a gente teve a chegada de Abaitetuba, Tucuruí, que também a gente foi lá fazer uma abertura. E a gente dá todo esse suporte de parte jurídica, parte legal, de criação de conselho. Levar para lá todos os nossos cases que a gente trabalha aqui, para eles também poderem fazer lá. Agora, respeitando sempre as particularidades de cada região. A gente tem um estado que é gigantesco, de dimensões territoriais. Então, não é justo a gente daqui da capital ficar apitando, por exemplo, para o Conjove, que está lá em Santarém, que são distâncias bem grandes daqui. O que a gente trabalha sempre é a comunicação entre presidentes, ver o que está acontecendo, o que a gente faz aqui que está dando certo, e aí leva para lá. E trazer também bandeiras da nossa confederação, que fica em Brasília, que a gente possa trabalhar aqui como o Feirão do Imposto. O Feirão do Imposto, a gente já está na 18ª edição, esse ano é a 19ª. E a gente trabalha muito forte essa parte da carga tributária, que impacta na vida não só da pessoa jurídica, mas da população em geral, da pessoa física em geral. Nós temos o impostômetro na frente da ACP. Então, tudo isso é uma forma também de tentar fazer com que a população fique atenta a isso. É fomentar através da informação, né? Conscientização, exatamente. Conscientização e informação, que vem com a informação. Ano passado, o impostômetro terminou em 2022 com 2 trilhões e 800 milhões. Então, a gente precisa conversar sobre isso, porque também tem um retorno disso. Qual é o retorno disso? A gente ainda precisa de um colégio particular para os nossos filhos, a gente ainda precisa de um plano de saúde, a gente ainda precisa contratar segurança para as nossas residências, quando poderia muito bem ver um retorno melhor desse dinheiro, né? Ainda se arrecada. E, de 2021 para 2022, foram 9% de acréscimo na arrecadação. Então, não tem pandemia que faça com que a arrecadação caia. Então, a gente tem que ficar, sim, falando sobre isso e também tratar melhores caminhos para o empresariado em função do poder público. E, Marcelo, como o Conjoves chega até a periferia, onde tem jovens lideranças também? Boa. A gente trabalha com o Conjoves Solidário, né? Conjoves Solidário, durante essa gestão, a gente ficou muito da parte assistencial, de doação de alimentos. Não que isso não seja importante, é muito importante, tem muita gente precisando. Mas, para esse ano, a gente já vem com uma pegada mais de capacitação. Então, a gente vai estar lançando, em março, a gente faz 35 anos de fato, e aí a gente entra, que a gente está brincando, chamando de jubileu dos 35 anos, que vai até março do ano que vem. E, dentro desse projeto, a gente tem o Pará Mais Empreendedor, que aí a gente vai estar dando oportunidades para esses jovens em situação de vulnerabilidade de se capacitar. Bem resumidamente, o Pará Mais Empreendedor, ele vai pegar jovens até 39 anos, vai dar capacitação presencial, e depois ele fica três meses numa espécie de uma incubadora. E aí ele já sai de lá com o seu plano de negócio já pronto, o seu planejamento de marketing, com a marca da empresa dele já pronta. E aí é uma forma de dar também uma oportunidade para esse jovem, que não teria, de repente, uma condição de se capacitar desse nível. Mas a gente está super empolgado, porque isso dá certo. E esse tipo de projeto, provavelmente, tem parceria com autoridades públicas, né? Pode também, setor privado e setor público. Ano passado, a gente teve uma parceria com o deputado Joaquim Passarinho, só que foi voltado para a formação de jovens aprendizes. Então, foi uma parceria com o Jove Belém, Marabá e Santarém, e aí a gente acabou formando 380 jovens. Está vendo? É por isso que eu falo, um conselho, ele é bom, porque ele te dá também a possibilidade de chegar, por exemplo, um jovem sozinho, quando é que ele consegue um horário lá com o prefeito para falar, levar alguma demanda? É diferente do com o jovem, né? É a representatividade que eu falei no começo. A gente, por exemplo, na pandemia, ficou muito difícil para o jovem empresário, por exemplo, pegar crédito em banco, porque o banco pedia primeiro tempo de abertura da empresa. Quem é o jovem que tem muito tempo de empresa? Exatamente. Então, já cortava aí já no começo, né? Então, a gente precisa sempre entender que é um processo de mudança de cultura da nossa região, de olhar mais para o associativismo como uma oportunidade, de saber também que no associativismo a pessoa não vai entrar e fazer negócio logo de cara, é uma troca. Você trabalha pelo associativismo e o associativismo vai te dar retorno. Isso aí é, sem dúvida nenhuma, é mais pura verdade, né? Foi por aqui, pelo com o jovem, que eu tive a oportunidade de representar o nosso Estado. Na confederação, foram 10 anos de confederação. Que legal. E pela confederação eu acabei chegando na China, né? Passei um mês estudando na China. Isso tudo a convite do governo chinês e oportunidades. Agora, lógico, oportunidades de negócios, você vai andar com grandes empresários ou pequenos, tudo tem oportunidade, basta você saber usar. É, tem duas frases que eu gosto muito e eu carrego comigo, que é o network não é oportunismo, porque existem aquelas pessoas que confundem, que acho que é só, não tem o ganha-ganha, tem que ganhar os dois lados, network não é oportunismo, e outra que eu gosto muito, que é network se faz até na fila do pão. E aí, quem dirá, no almoço do com o jovem, né? Exatamente. Network até no social, à noite também, a gente consegue fazer. É aí que entra a nossa confraria de todo mês. Uma vez por mês a gente tem a confraria, que aí é à noite, num restaurante, regado a água mineral, a bebida alcoólica, e aí a pessoa vai lá ouvir a história do empreendedor, empreendedora de sucesso daqui da nossa região. Aí a gente aprende, faz negócio lá sentado na mesa. E faz mesmo, eu vou aproveitar e falar com a nossa audiência, se tiver jovens empresários nos assistindo, que faz mesmo o negócio. Eu te falo isso porque eu sou do Conselho da Mulher Empresária, e não entrei há muito tempo, mas quando eu entrei, foi o suficiente, alguns almoços que eu participei, eu já fechei mentoria ali, já me contrataram, já saiu assessoria de uma mesa ali de almoço, de uma troca, de um bate-papo, inclusive já palestrei no almoço do Conselho. É, a gente tem um cenário da chegada cada vez mais das mulheres, né? A gente, eu que tenho um pouquinho mais de tempo dentro do Conjove, eu vivi esse processo. O Conjove antigamente era, sim, um conselho da grande maioria de homens, e hoje a gente já começa a ver essa chegada da mulherada, das jovens, né? Dentro do nosso Conselho. E aí vem o CME. O CME que já não tem essa faixa etária, esse limite de faixa etária de 40 anos, mas que é também um outro Conselho de representatividade. Eu acho que é, sim, um momento, né? Mas que se a pessoa do sexo feminino não for capaz, ela também não vai ter oportunidade. Então, se tem oportunidade, como a nossa presidente, Bete, que é a primeira presidente mulher da nossa associação, numa história de 203 anos, estar nessa cadeira, é porque, primeiro, ela merece estar nessa cadeira pela capacitação que ela tem, pela capacidade que ela tem. E não só porque ela é mulher. Então, isso aí eu gosto sempre de conversar e ver que o CME está fazendo um belíssimo trabalho agora com a Isabela. E isso é bom para a associação como um todo. Ela já está na nossa listinha, acho que é dia 1º, dia 8, né? Boa. No mês que vem a Isabela Araújo, dia 1º. Vou ficar antenado lá para ver. Fica. E eu quero a Bete também aqui com a gente. Falei o convite, espero que ela aceite. E sabes que tu tocaste nesse assunto das mulheres, e aí lida ali com jovens, com muitas jovens empresárias. Na época da pandemia, eu li uma pesquisa que me deixou muito triste, a nível de Brasil, que dizia que as mulheres brasileiras, elas tinham... Era uma taxa muito alta de... Ficavam atrás dos homens na questão do network, elas tinham vergonha. Por quê? Aí entra a questão da mulher, ela tinha vergonha, às vezes, de trocar uma palavra com um cara, com um homem em um evento, porque para não parecer que está... Aquela coisa, já entra aquela coisa, será que o cara vai pensar mal, que eu estou me insinuando? E o homem não. O homem vai lá de boa, ele troca... Antigamente, eu sou da época do cartão, né? Que a gente trocava cartão. Agora, pelo amor de Deus, corta isso. Hoje, a gente troca o WhatsApp, mas o homem tem essa postura mais, digamos assim, segura de ir lá e trocar e de fazer. E esses dados me espantaram quando eu vi que as mulheres ainda tinham muita vergonha. Então, eu acredito muito no associativismo, também para fomentar isso. Porque ali a gente está naquele grupo onde todo mundo se vê ali como igual, está todo mundo buscando o seu, querendo vender seu peixe também, porque a gente está ali também para vender o nosso peixe. Com certeza. E aí rola essas trocas e você consegue fazer um network muito bacana. Primeiro, quem não é visto não é lembrado, né? Então, você tem sim que frequentar esses encontros, porque só assim que as pessoas vão te conhecer, de fato, vão lembrar que a Bel é da empresa tal e vai contratar a Bel, porque eu estou junto com ela lá no CMN. Isso é a primeira coisa. O segundo volta naquela situação de cultura, né? A gente ainda tem uma cultura no nosso estado que é um pouquinho arcaica, principalmente quando se fala de associativismo, né? O pessoal não sabe o que é. Então, a gente consegue ver já, a nível Brasil, muita mulher junto com os homens também. Que eu acho ideal, viu? E aí, inevitavelmente, essa parte de problemas em casa com o marido, com ciúme, eu não vou fazer isso, aquilo, não. O que importa é o relacionamento, é criar a sua rede de relacionamento para lá no final você conseguir fazer o teu negócio e trazer sustento para a tua casa. Não tem jeito. Como vocês fazem no Conjove essa captação de novos associados? Bom, a nossa terça-feira é aberta, né? O nosso encontro de toda terça-feira é aberto. Olha, aproveita, chama. É aberto. E aí, a gente tem esse controle das pessoas que vão e nós fazemos o contato dessas pessoas que não são nossos associados. Paralelo a isso, a gente tem um outro tipo de associado que é o Conjove universitário. Então, a gente abriu esse nível de associado que era justamente para pegar aquele jovem que está na faculdade para também caminhar com quem já empreende. Eu entendo que a gente ainda tem um probleminha dentro das instituições de ensino que é a pessoa sai com muito conteúdo e pouca prática. E eu te digo isso por conta própria mesmo, porque eu me formei agora em 2018 em ciências de contábil, minha segunda formação. E continua o mesmo perfil, muito conteúdo e pouca prática. E eu pegando esse jovem empresário, esse jovem de dentro das universidades para caminhar junto com a gente, aí já é uma ajuda gigantesca para ele ir para o nosso mercado. Quanto mais gente empreendendo dentro da nossa economia, a gente vai ter uma economia girando cada vez mais forte e uma economia mais forte. Sim, eu lembro que, inclusive, falando de grade curricular, eu fiquei muito feliz quando eu vi, ano passado, chegar os livros da minha filha e estava lá empreendedorismo e finanças. Eu falei, nossa, finalmente. Legal. Né? Finalmente. Porque realmente a gente sai mesmo. Isso a nível de escola, a nível de faculdade. A gente sai. Quem é? Imagina, eu estou com 41. Com meus 14 anos, que a idade da minha filha não tinha. Sabia nem o que era empreendedorismo. É isso aí. Né? É, ainda não é obrigatório, né? Ainda não está na grade curricular. Isso é uma briga também que já está acontecendo em Brasília, através de alguns políticos. E eu vejo que é um caminho extremamente necessário. Necessário. A criança começar, desde pequeno, já a tratar esse lado. Se familiarizar com isso, né? Exatamente. Exatamente. Enquanto não tem, a gente faz o nosso trabalho dentro do Associativerma, trocando ideias, gerando muito conteúdo, muita capacitação. E é isso que é o nosso dever como presidente, é proporcionar isso para todos os nossos associados e os convidados também. Sim. João Marcelo, com a tua vasta experiência aí dentro do Conjove, quais são os maiores... Hoje, se você falar para aquele jovem que está começando a empreender e para aquele que já está empreendendo, quais são os maiores desafios? Olha, a gente tem um cenário que não é um cenário bem atrativo, né? Para se empreender no nosso país. Ainda temos uma carga tributária altíssima, um sistema tributário extremamente complexo, né? Que você precisa pagar, por exemplo, um profissional de contabilidade, graças a Deus, para ajudar, mas isso tudo é custo. Se fosse algo mais simples, iria também facilitar nas empresas, né? Mas eu vejo que a gente tem que ver... Eu costumo ver as coisas tudo pelo lado bom da história, né? Eu costumo brincar que quem empreende aqui no nosso país, a gente consegue empreender em qualquer lugar do mundo, né? E a gente precisa sempre estar caminhando junto, perto do poder público, que é para a gente tentar esses novos cenários. Então, eu entendo que uma reforma tributária é extremamente necessária, independente de governo, né? Isso é até legal a gente começar a falar, porque a gente encontra um país completamente dividido, onde só quem vai sofrer é a gente. Claro. O João Marcelo pode ter as suas preferências políticas, mas o João Marcelo, presidente, não tem. O Conjove não tem. O Conjove, ele tem dentro do Conjove perfis de empresários de direita e perfis de empresários de esquerda, e todo mundo vive normal. Porque, vejamos, na ocasião que teve lá em Brasília, que quebraram tudo, você não viu nenhum representante, nenhum político de direita junto com aquela massa que estava lá. Nem para dizer assim, bicho, não faz isso que vai só fortificar o outro lado. Você não viu. Então, o que adianta a população fazer por conta própria quando quem foi escolhido não faz? É isso que a gente tem que ficar atento, é cobrar. O seu voto tem um poder gigante. O seu voto não é só no dia da eleição, é durante o mandato inteiro. Exatamente. Então, você tem que ficar perto desses caras que você votou e cobrar. Cobrar mesmo. Não, por que está acontecendo isso? Será que é justo, no momento de pandemia, você reinventar a sua empresa quando o governo não se reinventa? Ele só cresce de tamanho? Será que é isso mesmo? Então, essas coisas que a gente tenta debater dentro também do nosso conselho, que é para a gente conversar sobre política. A gente é a partidário, mas a política a gente não é. Nós temos que conversar sobre política. E aí, não tem o dono da razão. É cada um seguindo o seu caminho, as suas predileções. E a gente vendo o que é melhor para o empresário. E é aí que a troca acontece. Quando tem essas reuniões e cada um tem uma opinião, seja ela política, seja ela dentro do seu negócio. Olha, no meu negócio eu faço assim, no teu faço assim. É aí que a troca acontece. É aí que os insights rolam. E que você pode pegar uma coisa ali do negócio de alguém que está falando, que faz e você leva para o teu. Até nas próprias visitas empresariais. É bom que eu vou fazendo logo um mapeamento dos nossos eventos. Mas nas visitas empresariais, a gente vai para dentro de empresas para ver como é que a empresa está funcionando. E também, nas nossas visitas empresariais, a gente pede que o setor de compras da empresa esteja presente. Porque todos os nossos convidados e associados que participam já saem de lá, já cadastrados na empresa, que é para fazer possíveis negociações futuras. E a ideia de te trazer aqui também foi essa, viu, João Marcelo? Foi de você até desmistificar a questão do Conjove, porque como eu falei no início, o que pode parecer óbvio para vocês, que estão lá dentro, não é para quem está fora. Eu lembro que eu passei alguns anos com o meu irmão, que é advogado, falando, tem que entrar no Conjove, tem que entrar no Conjove. E acaba que tem determinado momento da vida que a gente está tão no piloto automático e acabei deixando de lado, depois chegou a idade limite, fui barrada, não posso mais, e aí entrei no parceiro da mulher empresária. É uma construção, tudo é uma construção. Se lá atrás do Conjove não tinha, por exemplo, essa quantidade de mulheres, foi necessário passar por isso. Se você for pegar o nosso primeiro feirão do imposto que a gente fazia lá na frente do Teatro da Paz, panfletando, e comparar com o feirão do imposto de hoje, que está em todos os shopping centers, está em supermercado, está em postos de gasolina, entendeu? É uma construção, a gente precisou passar por esse trajeto para estar do jeito que está hoje. Então, cada um deu sua contribuição, e isso é um amadurecimento mesmo da Societe Vila. A gente tem hoje a procura do jovem para fazer esse tipo de evento. Poxa, o nosso evento era uma terça-feira no almoço. A gente coloca 115 pessoas, é diferente. É um sinal para a gente que o jovem também está querendo. A gente tem sim os jovens que fazem parte de empresas familiares, que são muito tradicionais aqui no nosso estado, mas a gente tem o jovem que está começando a empreender agora também, que está remando, entendeu? Então, é uma construção. E por isso a gente precisa falar muito, e por isso também a gente te trouxe aqui. Exato, obrigada. Porque quando eu falo essa questão de desmistificar, é para que quem está assistindo a gente saiba o que é, saiba como funciona. Eu acho muito legal falar dos eventos, inclusive se tiver mais algum, pode falar, o microfone é seu. Para que eu consiga me sentir, eu quando falo a quem está assistindo, a ver ele como uma coisa atraente realmente, para que eu queira estar dentro. Porque quando eu te contei que o meu irmão falava, tem que entrar no Conjove, eu não sabia o que era, eu não sabia como funcionava. Eu acho que a primeira coisa é você fazer a pergunta, para quê? Por que eu vou entrar? Por que eu vou entrar no Conjove? É essa pergunta que o conselho tem que estar na ponta da língua para a gente. Então, muita gente entrava no conselho e saía porque não conseguia fazer negócios. Hoje, você só entrando no conselho, você já faz parte do nosso clube de benefícios. Então, por exemplo, através de 4 mil empresas que tem cadastrada na Bumcard, que é o nosso clube de negócios, você tem, por exemplo, 50% em cinema. Você tem disponível para você, um exemplo, 10 ingressos todo mês a 50%, não só para você, mas você pode fazer uma ação dentro da sua empresa para levar os seus funcionários. Só nisso aí já pagou duas vezes a mensalidade. Então, nisso, você começa já a trabalhar essa parte do por que eu vou entrar. Será que é isso mesmo que eu quero? Poxa, agora já tenho um crédito legal. Já tem cinema, já tem farmácia, já tem passagem de avião, que está caríssimo. Mas hoje você tem uma porcentagem de desconto só por ser associado com o jovem. Está vendo, gente? Tem clube de vantagens, tem almoço lá com oportunidade de ouvir histórias de outros empresários e aprender com eles. E nos nossos eventos... Desculpa, Bel, perdão. Pois não, está à vontade. E nos nossos eventos, já é de praxe nossa que os não associados pagam o dobro. Então, um exemplo, se um evento estava a 20 reais, o não associado vai pagar 40. Que é uma forma também de você prestigiar o seu associado. O associado que está em dia lá te ajudando. Esse a gente não abre mão de prestigiar. Então, a gente tem os almoços de negócios, confraria e visita que eu já falei. Aí vem o feirão do imposto, que é em maio, que a gente faz um barulho gigantesco na cidade. Já se tornou até uma data do próprio mercado de trabalhar uma ponta de estoque. Só que a gente não trabalha a palavra desconto. E sim, a gente dá uma tabela com todas as alíquotas dos produtos para o empresário. O empresário vai ver qual é o produto que ele vai colocar e vai tirar a alíquota que incide em cima desse produto. Então, ele trabalha essa parte dentro do feirão. E em novembro, que seria em novembro, por conta da pandemia, a gente não conseguiu. E ano passado também a gente não conseguiu, porque a gente foi para dentro da feira. Que é o Summit. O Summit é o nosso ponto principal do ano. No primeiro Summit, a gente reuniu 1.500 pessoas. Esse ano, a gente correu um pouquinho. Ficou 1.580. Foi o que teve a Camila Farane? Isso. Na verdade, não teve. A Camila Farane teve um problema pessoal com a mãe dela, porque descobriu um... Eu vi só a divulgação. Não sabia que não tinha rolado. Descobriu uma doença e ela acabou entrando online. Mas tem Camila Farane presencial agora em março. Uma semana depois do aniversário do Conjove, para a gente comemorar esse aniversário. E já deixo convite aqui, Camila Farane. Agora em março, na Estação da Redocas, lá no teatro da Estação da Redocas, ela presencialmente. E aí a gente muda um pouquinho do perfil do Summit. Vai ser só a parte da palestra. E a gente está dois palestrantes locais, e não de fora, como a gente sempre traz. E quem não quer ouvir a Camila Farane? É, exatamente. Ela é muito boa. Aproveita quando tiver esses eventos, seja o Summit, o Feirão do Imposto. Entre em contato com a gente, Ari, porque a gente vai lançar, além do MesaCast, esse papo, que a gente tem aqui, a gente vai ter, aqui no Conexão Mercado, o giro do Conexão. Então a gente quer dar essa oportunidade realmente para o empresário, para ir até um evento dele, a um lançamento, abrir uma nova loja. Independente do que for, a gente quer realmente estar presente, estar mostrando o que está rolando, para a gente colocar aqui no videocast. Isso é importante porque a capilaridade do grupo liberal é muito grande, né? Então vocês também vão servir como porta-voz do Conselho, e isso é muito bom. A gente atrair cada vez mais jovens para dentro do nosso Conselho, capacitar e colocar pessoas melhores para o mercado. disponíveis para o mercado. Isso aí, todo mundo ganha. É isso aí, aproveitar e fazer o convite para a nossa produtora, que ainda está na idade de entrar no Conjove. A Ari, pois é. Viu aí o tanto de benefícios que é ser uma associada com o Conjove? Já manda o link, já agora. Então pronto. O Conjove, ele é também conhecido por ser um celeiro de formação aí de líderes. Então eu queria saber de você, o que não pode faltar para um líder para a gente encerrar esse nosso papo aqui? Ai, eu acho que é a busca incessante por capacitação. A gente não pode deixar nunca de se aquietar para buscar, sim, se capacitar sempre, estar fazendo o curso, procurar os parceiros dos empresários, que é o SEBRAE aqui dentro, procurar o SENAI lá na FIEPA, a parte do SESC lá na Federação do Comércio, o SENAC na Federação do Comércio. Então procurar sempre se capacitar. E se capacitar não precisa ser só quem tem dinheiro, tá, pessoal? Tem muita coisa boa, principalmente dentro do SEBRAE, que é gratuito. Então se capacitar e a gente também ter muita honestidade, né? A gente precisa ser honesto, trabalhar de forma limpa. Eu sei que é muito difícil nesse cenário que a gente conversou, mas ser honesto, isso aí é uma palavra que a gente tem que levar também. E ser, meu irmão, vamos lá, vamos lutar, vamos colocar nossas empresas para girar mesmo. Não é esquecer da parte política, como eu falei, é caminhar muito próximo, cobrar dos seus representantes de quem vocês votaram. Mas isso não pode atrapalhar a gente. Isso aí tem que ser ao contrário, é a gente, eles que têm que trabalhar para a gente, não a gente ficar à mercê dos nossos representantes. É isso aí. João, vamos soltar aqui o perfil do Conjove? Aproveita, venda seu peixe, João Marcelo, chama a turma para se associar. Vamos lá. Divulga, fala como é que faz para associar. É isso aí. Bom, nossas redes sociais, arroba conjoveacp, Instagram, Facebook e YouTube. Para se associar é direto no www.conjove.com.br. Você vai apertar lá, quero me associar, e aí preencher uma ficha. Ou eu, ou então a Ana Paula, que é a nossa secretária, vai entrar em contato com eles, para a gente primeiro bater um papo, né? Eu acho importante a gente deixar bem claro do que é o conselho. O conselho, lógico, que precisa dessa parte comercial, precisa de ter mais associados, mas a gente tem que ter associados também, querendo estar lá dentro, e não por obrigação. E isso aí eu não abro mão. Exatamente. Tem uma taxa também, não esconde a taxa. Tem uma taxa, aproveita e conta logo. Tem mensalidade, sim, 110 reais a nossa mensalidade. E o Conjove Universitário, ele paga esse mesmo valor, só que serve como anuidade. A única diferença é que o Conjove Universitário, ele não tem direito a voto. Então, ele não vota numa possível eleição, né? E não vota também para a escolha do nosso jovem empresário do ano. Tá certo. Então, cobra, Darielle, nossa produtora, que esteja no Conjove, porque eu vou cobrar. Boa, mando sim. Marcelo, muito obrigada por ter disponibilizado um tempo na tua agenda para estar aqui com a gente. Eu desejo todo sucesso à frente do teu segundo mandato. Olha que chique, gente, segundo mandato. Sinal de que o cara é bom e trabalha direitinho. É isso aí. Eu espero que você e que o Conjove encontrem sempre portas abertas perante a sociedade e as autoridades. Porque é só assim que a gente sabe que a economia gira e todo mundo ganha com isso. Tá bom? Muito obrigada. Obrigado. Obrigado pela oportunidade. Como eu falei no começo, é uma satisfação enorme estar aqui dentro desse grupo liberal, onde a gente já teve um presidente do Conjove, que é o Ronaldo, lá sentando nessa mesma cadeira que eu já estou sentado. Então, isso é muito gratificante. Isso prova de quão grande é essa cadeira que a gente está já no segundo mandato. Mas nada disso seria possível se eu não tivesse a minha diretoria. Hoje nós somos 27 nomes. Lógico que eu, como presidente, eu acabo representando essa galera, mas eu costumo sempre dividir muito todo esse avanço que a gente teve do Conjove, da marca Conjove na nossa gestão. Eu sozinho não ia fazer nada. Agora, junto com essa galera, a gente faz muita coisa. E aí, o nosso foguete não tem ré, não. Tá certo. É isso aí. Sucesso, viu? Beleza. Obrigado. Eu que agradeço. E a você que nos assistiu, muito obrigada e até a próxima. Obrigado.